Bom dia, boa noite, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Mashiach Arnal, a redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, para todas as pessoas, todos os cantos do mundo, agora, já. A pergunta da semana é, é possível coexistência pacífica? Coexistência, espécies diferentes, povos diferentes, qualidades diferentes, se unirem, existir em conjunto, de uma forma pacífica, que em guerra, com briga, sem se entender, sem se unir, não vale, não interessa. Então, aqui tem uma figura ligada a duas coisas que, em princípio, não poderiam estar na mesma situação, e aqui estão, então, a resposta já defende que sim, é possível ter uma coexistência pacífica, mas isso não é como, está na moda pensar agora, é o tema que tem se pensado sobre dois estados, sobre dois povos, sobre, não é isso que a gente está querendo dizer, como a gente vai ver em seguida, mas o tema é sobre a união de opostos. A gente está no projeto Le Kutei Sirhot, esse é o volume 20, capítulo 20, e é a primeira Sirha da paraxá Tordot, que fala sobre gerações, o nascimento dos filhos de Yitzhak e Yitzhak e Yitzhak, que tem na paraxá, como o Nacho explica. Então, a resposta é sim, como todos querem, como todos imaginam e acertaram, sim, é possível ter coexistência pacífica. Extremos devem conviver, mas, tem o porém, já é a dica, se os dois lados são do bem, os dois extremos são do bem, eles querem a mesma coisa, eles pensam diferentemente, eles têm divergências, mas são do bem, não é um querendo matar o outro, não é querendo ocupar, expulsar, mandar embora, não se importar, não ter empatia. Quando os dois se respeitam e têm empatia, sim, têm essa coexistência pacífica, na verdade, esse é o ideal, quando a gente vai aprender dessa paraxá, de um modo muito interessante. É uma Sirha do Rebbe, baseada no começo da paraxá, que fala Essas são as gerações, os nascimentos, todoto, de homo ledet, de aniversário, leidar, de parto, de nascimento, Itzhak ben Avraham, Itzhak filhos de Avraham, e aí depois acrescenta, Avraham olidet Itzhak, aí cria uma necessidade de comentaristas explicarem, porque fala que essas são as gerações de Itzhak filhos de Avraham, Avraham deu à luz, ou fez nascer a Itzhak. O Rashi explica por que, a gente já falou isso em outra Sirha, porque tem essa duplicidade, primeiro falar que Itzhak é filho de Avraham, e que Avraham deu à luz, fez nascer o pai de Itzhak. Rashi explica que tinham palhaços da geração, que falavam que o Itzhak nasceu de Avraham, e não de Avraham, que a Sarah ficou grávida de Avraham. Porque algumas, o que esses palhaços falam, embora tenham evidências que Avraham podia ter filhos com essa idade avançada, porque para Sarah, ela ficou junto com Avraham durante alguns anos, sem ficar grávida dele, do Avraham. E aí então, só isso que foi alegado, não fala, não continua dizendo o que eles estavam pensando, mas aí coloca uma pergunta, o que fez Akadosh Baruch Hu? O que Hashem fez? O que Deus fez? Ele formou o molde da face de Itzhak, igual a Avraham. E aí tem uma palavra importante, verreído, testemunharam todos, que Avraham olhe Itzhak, que é essa segunda parte da frase, que fala, Avraham fez nascer a Itzhak, é o pai de Itzhak. E por isso que está escrito aqui, Itzhak ben Avraham, porque tem eduto, novamente a palavra testemunha, que Avraham deu à luz a Itzhak. Então, os nossos sábios explicam, na forma de pergunta e resposta, o Rebbe já começa a identificar que tem uma questão estranha aqui. Essa pergunta, o que Hashem fez? Não é assim que costuma os sábios se referirem a uma explicação, nem mesmo o Rashi trazer, na forma de pergunta, uma explicação. E não só isso, os sábios não se satisfazem com o resumo, porque aqui tem duplamente Avraham ben Itzhak, Itzhak ben Avraham e Avraham olhe Itzhak. Quando explicam que Hashem copiou o molde, fez com que o rosto, a face de Itzhak fosse igual a Avraham, tem uma inovação especial aqui. Por que Hashem fez isso? Então, por isso que eu explico nessa forma de pergunta, porque é para mostrar que realmente tem uma coisa especial aqui, que é inovativo Hashem copiar o molde, fazer com que fossem os dois idênticos. Tem alguma coisa aqui que desperta a curiosidade. Então, eles fazem a forma de explicar isso também de uma forma curiosa, inovativa, especial. Surge uma pergunta, qual é essa inovação especial? Que os sábios percebem que tem um riduz, uma inovação, e que, através disso, os sábios e o raste traz na forma de pergunta. Afinal de contas, o que é inovativo? É natural que o pai se pareça com o filho, que o filho se pareça com o pai. Porque tem necessidade de perceber essa inovação e fazer na forma de pergunta para explicar. porque Hashem fez questão de fazer com que o pai fosse igual ao filho. Isso é o normal, é a natureza. Então, o Rebbe traz uma expressão dos sábios que vai ajudar a gente a explicar isso aqui. uma coisa que os sábios falam em outra ocasião, que é difícil, é caché. É difícil, quando quer falar uma coisa que é difícil, falam, comparam com a abertura do Mar Vermelho. Por que é difícil? Como abrir o Mar Vermelho? O que teve de dificuldade na abertura do Mar Vermelho? Então, eles explicam que não é abrir o mar e fazer com que tivesse duas paredes ou mais de gelo, que a água ficasse cristalina e, na forma sólida, que pudesse passar pela terra que abriu o mar. Onde se abriu o mar, né? Deus abriu o mar. Não é isso que é a maravilha e a dificuldade de abrir o Mar Vermelho. Não é fazer isso. Isso poderia ser fácil. Até porque o Tânia explica que isso aqui não é uma grande maravilha, é uma maravilha pequena, se for comparada com a criação dos céus da terra. Criou o mundo inteiro, os céus e a terra, etc., tudo que está dentro. Aqui, abrir o Mar Vermelho não é nada comparado com a criação do céu e da terra. Então, por que é comparado a dificuldade de alguma coisa, a abertura do Mar Vermelho? Não está escrito na criação, mas uma das coisas que é comparada, que é muito difícil, é ganhar o pão, se sustentar, ter do que viver. E a outra é fazer, estudo rimo, fazer casamentos. São as três coisas principais que são comparadas como sendo difíceis. A abertura do Mar Vermelho, ter um sustento e casar, encontrar um par. Porque isso é especialmente difícil. Então, a explicação é que não é a abertura em si, fisicamente, mas sim, porque tinham dois opostos ao mesmo tempo na abertura do Mar Vermelho. Uma era servir para curar e salvar Israel, que ia passar pelo mar. E a outra era bater nos egípcios, castigar os egípcios, que tinham feito muito mal contra Deus, não só contra o povo. E aí, afogar os egípcios. Então, juntar dois opostos na mesma situação é muito difícil. Se o mar não tivesse se aberto, não teriam entrado os egípcios, não teria como, de um modo, salvar e, de outro modo, castigar os egípcios. Então, o atributo da severidade tinha reclamado pela natureza, pela severidade, não tinha diferença entre os dois lados, os judeus e os egípcios. Os dois mereciam ser castigados, os dois faziam idolatria. Esses fazem idolatria, os outros também fazem idolatria. Por que vai salvar um e castigar o outro? Ou salva os dois, ou castiga os dois. A Shem falou, não, tem uma diferença que está acima disso, está acima da justiça. Na justiça, os dois são iguais perante a lei, mas tem um lado que está acima disso. E por isso, foi muito difícil a abertura do mar vermelho, porque chega nesse ponto em que lá em cima consegue ao mesmo tempo fazer uma coisa que é salvar e castigar, diferenciando entre dois que tinham, no fundo, as mesmas condições. é conhecida a diferença entre Abraham e Isaac. Aqui está a explicação. Também é pelo lado dos opostos. Assim como tem a severidade e a bondade, salvar e castigar, aqui também tem diferença. Em relação a Abraham, é chamado o Havai, meu amado. É uma carruagem, é comparado com uma carruagem para a qualidade da bondade, de chesed, de generosidade. Ele está ligado com boas ações, como, por exemplo, receber visitantes. E saiu dele Ishmael, que está ligado com a bondade da impureza. Isso tudo é o pacote do Abraham, bondade. As qualidades ligadas à bondade. Isaac está ligado, é o filho de Abraham, com medo, parra de Isaac. É a expressão que tem. Ele está ligado com a carruagem para a qualidade da severidade, da justiça, da disciplina, da lei, do Din. Ele cavava poços, cavar, profundidade. Ele tirava pedras que cobriam as fontes de água. Ele revelava as águas vivas que vinham de baixo para cima. A bondade é de cima para baixo. Severidade é de baixo para cima. Saiu dele Ishmael, que está ligado com a severidade da impureza. A gente vê dois opostos, que, em princípio, não tinham como se juntar, se unir, coexistir, pacificar. Um é bondade, de cima para baixo. Outro é severidade, de baixo para cima. Surge uma outra pergunta sobre a justificação do Rashi. Porque aqui, o Rashi traz sobre os palhaços da geração, que está ligado com o nascimento de Isaac. Os pais, Avraham e Sarah, Avraham e Sarah já foi a duas paraxiotes, ou na última paraxá. Essa paraxá, Toledot, fala sobre os filhos de Isaac. Só começa falando sobre Isaac, ele fica depois o tempo todo sobre Esav e Jacob. Jacob e Esav. Além do que, a ideia que o Rashi está querendo explicar sobre os palhaços da geração, é para explicar por que tem duplamente Isaac ben Avraham e Abraham olíde de Isaac. Mas essas palavras de Isaac, é filho de Avraham, são mencionadas só a um passão, assim, a toa, no meio ou no começo da paraxá. Não é o conteúdo principal. Por que o Rashi tem a ansiedade de falar aqui sobre lembrar essa questão que aconteceu na paraxá passada ligada ao Avimélia, etc. Então, aqui vamos nos aprofundar e chegar na resposta. A explicação que o Rashi traz é pelo Vav. Vav é E. assim começa a paraxá. E essas são as gerações. Esse E, esse V, em hebraico, Vav, ele conecta. Então, no fundo, esse V, E. 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 Esmael termina a paraxá Lerlechá falando sobre a morte de Esmael. Aí, ele é todo o que, então, fala sobre Esmael e agora continua sobre os filhos de Itzhak, que é filho de Avraham e deu a luz a Esav e a Kov. E a Kov e a Kov. Então, qual a ligação que tem entre Ismael e a paraxá do final da paraxá passada e o Itzhak, filho de Avraham dessa paraxá? E vai falar sobre o Esav também em seguida. Porque já que ele também é filho de Avraham, o Ismael. E, pelo contrário, Ismael, de uma forma revelada, é mais ainda ligado com Avraham do que Itzhak, porque Ismael está ligado com a bondade, ao eixo da bondade da direita, de cima para baixo. Mesmo que o Ismael estivesse ligado à bondade do lado da impureza, mas é a bondade. Então, tem mais a ver com Avraham, que também é claramente bondade. Itzhak é o eixo da severidade da esquerda. Então, a Torá faz questão de relacionar Itzhak e Avraham e aí, enfatizar que a condição principal de Avraham é através do Itzhak. Porque nessa mesma paraxá, aparece Esav, que está ligado ao atributo da severidade, disciplina, justiça, lei, do lado da impureza. Então, se a gente for falar sobre eixos, e a gente mencionou Ismael, ainda na paraxá, que fala principalmente sobre Avraham, tem Avraham Ismael, que é do lado da impureza, mas que é o eixo da bondade. E tem Itzhak, e agora eu falo sobre essa paraxá, que é o lado da severidade, que é o eixo da esquerda, que é de baixo para cima, que são geralmente mais relacionados, porque está ligado com a disciplina. Esses eixos são muito fortes, direita e esquerda, bondade e severidade. Mas aí, tem uma inovação, que, mesmo sendo de eixos diferentes, Itzhak está ligado com Avraham, é filho de Avraham. Avraham é que gera, que possibilita que tenha o Itzhak. Avraham é que deu a luz a Itzhak. Então, tem uma ligação aí com a existência pacífica, que é essa energia nuclear, que é o elétron se chocando com o próton, positivo com o negativo e dando a energia explosiva, que é também do homem e da mulher, do feminino e do masculino, mas quando os dois estão focados no casamento, em trazer filhos, em gerar energia positiva, energia, que é sempre positiva, não é destruir, não é matar, não é queimar, não é violar, não é fazer desgraças e tragédias, como aconteceu. Isso é bem ligado à impureza de Ishmael. Então, a gente vê aí uma explicação por que acontece nessa paraxá, porque está ligando com a paraxá de uma passada, como termina, falando de Ishmael, que está ligado com Abraham, mas aqui o fundamental é que Ishak, que é o rival de Ishmael, é que está fundamentalmente ligado com Ishak e essa é a continuação pura, como Abraham fala na paraxá da semana que vem. Então, essa é a dificuldade trazida na pergunta O que fez Hashem? Hashem está inovando aqui, porque o normal seria o eixo da bondade e o eixo da severidade. E Hashem aqui, na paraxá, está falando que não, Ishak está ligado com Abraham e Abraham está ligado com Ishak. Então, tem essa inovação? Sim, tem uma coisa estranha aqui. Como é que pode juntar duas coisas que são opostas? O filho realmente é parecido com o pai no seu corpo e na sua alma, mas, nesse caso, os dois eram opostos no tipo de alma. Assim como Betilele e Bet-Shamay. Bet-Shamay era mais leniente, ligado à bondade, a permitir, e Bet-Shamay é rigorosidade, impedir, proibir, de certo modo, ser mais rigoroso, difícil. Então, Hashem fez a resposta, fez dois parecidos, também espiritualmente, na mesma qualidade, mesmo que um é severidade, outro é bondade. Embora a bondade e a severidade sejam opostos, aqui elas têm uma continuação, porque, na verdade, quem dá, está ligado com a bondade, ele quer que seja recebido aquele que está dando, aquilo que ele está dando. Então, ele quer que seja, que a influência que ele está dando seja aceita. Então, por isso, ele coloca na quantidade certa que está ligado com a severidade. tão técnico explicado, não está mudo, que bom demais, não consegue ser absorvido. Então, quando você quer dar o bom e quer dar muito, você tem que limitar para que seja absorvido por aquele que está recebendo. Então, essa união que está acima da coexistência permitiu a integração dos dois continuarem sendo severidade e bondade, com qualidades antagônicas, mas convivendo, coexistindo, se integrando, construindo, sendo produtivo e positivo. E é por isso que teve um testemunho. Por que um testemunho? Um testemunho, como eu falei antes, que teve eduto, verreído, que eles testemunharam, porque testemunha para alguma coisa que estava oculta. Se alguma coisa é revelada, não precisa testemunhar, está claro, todo mundo consegue ver. O testemunho revela alguma coisa que estava oculta, como uma testemunha de alguma coisa que aconteceu. Então teve um testemunho, porque essa oposição, essa possibilidade de integrar o que está oposto, o que é difícil, o que é contrário, estava oculto e através dessa inovação especial de Hashem, todos puderam testemunhar que realmente tem como juntar, integrar, de verdade, dois lados positivos ou que são opostos, mas que têm a mesma vontade de produzir, de ser bom e de redimir o mundo, podem e devem coexistir. Aí, a gente vai resumir e juntar um pouco tudo. Estava falando que Masé Avot Simalamanim, Avot são os patriarcas, os patriarcas do povo judeu, mas do mundo inteiro, é Avraham, Yitzhak e Jacob. Cada um destes está ligado a um eixo. Como a gente falou, Avraham, bondade, direita, Yitzhak, severidade, esquerda e Jacob, o eixo do meio. Então, os patriarcas são a raiz e a fonte de cada alma do povo. Todos os três estão, eles dão a herança desses três eixos principais, integrando todos eles para todos nós. E todos nós precisamos agir com a herança que recebemos deles. Então, temos essa integração dentro da gente que Hashem está colocando, especificando, colocando disponível para a gente download, para a gente trazer aqui para baixo essa energia de cada um dos eixos para que a gente consiga integrar e fazer coexister essas qualidades que são antagônicas e fortes, extremas, mas que esse é o mundo do Tecundo, que a gente conserta, que a gente integra todas as qualidades de uma forma positiva, como eu falei, do bem. E isso está acima dos mínimos da natureza. Então, você vê que a força que tem a gente conseguir trazer essa energia e combinar, chegar num acordo, produzir, convergir, criar esse caminho do meio, está ligado com a Torá, com a Beleza, com o Tiferet, que é duas cores que se transformam e se juntam e dão o colorido. Então, a gente sabe que é possível ter o choro de amargura na quinta noite, como é a expressão que tem, e a alegria no Shabbat. Mas como pode ter os dois no mesmo momento que a gente está agora, a gente está no momento de chorando as perdas, ainda vivenciando as mortes que tiveram muitas e trágicas e difíceis de aguentar não só ver e ouvir, mas internalizar como pode acontecer isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar alegre, cantar e vibrar que a gente está chegando na redenção do mundo inteiro, o mundo vai ficar melhor depois dessa, ter um posicionamento para o bem de todo mundo. Como é que a gente pode ter ao mesmo tempo as duas coisas? O que é oposto pode viver separado e deve ser separado porque não tem como eles conviverem. Agora, como é que pode o que é oposto que querem o bem se juntar e conviver cada um com a sua qualidade no mesmo momento? O choro e o riso ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que Todó está ligado ao mês de Kislev. O mês de Kislev é um mês muito especial. Ou é Shabbat que abençoa o mês de Kislev ou já está dentro de Kislev. Kislev está ligado com Hanukkah, que é a festa das luzes, que sai de dentro da azeitona, do azeite, e também a Yutet Kislev, que é a festa, é o Roshanah, o ano novo da Hassidut, da parte mais íntima da Torá, mais interna da Torá. Está ligado com Rodeshagil lá, por causa da redenção que teve no dia 19 de Kislev. A mesma redenção que também está ligado com Yafutsu Manatea Rutsa, do Bar Shemtov e do Magdi Mendes, e principalmente do Al-Tereb, primeiro Rebbe de Rabad, que pregou o espalhamento das fontes para fora. Isso é a união dos opostos que a gente deve ter na nossa vida no dia a dia. Tem que comprar mais de forma aplicada para a gente usar isso na vida do casal, no chefe com o empregado, colaborador, professor, com o aluno e assim por diante. que é a união de opostos, que é a parte íntima da Torá com a divulgação para fora. A parte íntima ela é para si, ela se guarda, se resguarda, é recatada. Como é que pode se expor? Como pode ter que falar? Mas porque é o momento agora, divulgação para fora, estar nas redes, botar para quebrar, botar a boca no trombone, falar. Então, a parte mais elevada lá em cima que está longe, que está isolada, que não tem relação com esse mundo, que está ligado no nível de coroa, de Keter, e desce, e se veste aqui na parte física, no intelecto, até a gente entender, conseguir falar, transmitir, divulgar, botar para fora de uma forma física. A gente vê a junção da severidade de Yitzhak, que é muito rígido, que não saiu de Ares Istraílo, que foi sacrificado, está ligado com a reza, que se torna revelada, porque a severidade ela é contrai, ela é para si, ela se revela, como a bondade de Abraham, que é revelada. E deve usar a joia da coroa, que está ligado com essa festa de Uttet Kislev, que foi permitido na época que foi solto o Alter Heber, que foi como a Hassidut, podendo agora ser usada, que é a joia da coroa, que foi triturada, embora seja proibido mexer na coroa do rei, muito menos na pedra preciosa principal da coroa, pela lei é proibido, mas está ligada à essência, então isso se revela e se espalha, então chegaremos já agora na era messiânica com Mashiach, de verdade, já agora, juntando os opostos e a gente tendo um mundo divino elevado lá em cima, aqui embaixo, nesse mundo, a alma divina vivendo dentro do corpo, só coisas boas para todos nós, agora, já na consciência pacífica dos opostos, já com Mashiach, Deus no mundo aqui embaixo, tudo bom para todos nós, só boas notícias.